Na história jurídica não se tem conhecimento de um indulto graça, que se chama no caso específico, tão personalista como feito pelo presidente da república. Mas no caso do César e Batiste, por exemplo, que foi um indulto também concedido pelo ex-presidente Lula? No meu ponto de vista são fatos totalmente diferentes. Mas o que é pior, um criminoso que assassina quatro pessoas ou uma pessoa ter uma opinião? Por mais que eu não concorde também e você também não, é uma opinião. Bem rapidamente que eu tenho que voltar porque a ordem do dia já começou. O objeto da nossa conversa aqui é o decreto que trata do Daniel Silveira. E aqui o que eu estou dizendo para vocês é que do nosso ponto de vista não é possível conceder um indulto para uma figura que o tempo todo ultrapassa as fronteiras democráticas.